Tá ouvindo? Oi, não. Eu não. Eu tô ouvindo. A Bárbara não. Agora eu tô. Acho que você vai sacar qualquer... O marco não quebra na praia, é bonito, é bonito. Você é demais, né? Acabou, tá aí. Nossa, mulher da visão, não é bom. Não, vai. A Alice caiu. Você tá já iluminado. Jesus. Vamos. É o cinema francês da década de 60. Exato. E o filme romantiano também, cara. Ah, e filme de época, então, né? Você vai fazendo som... Acho que você vai sacar qualquer... Ah, pronto. Não, não, mas a mesma coisa. É. Tem a pausa, entende? É. Isso. É. Boa. Você quer ter uma definição zona dele, é isso? É. É. Só pra dar garantia de não passar tanto. Parar aqui com as pessoas. Do other... Do other... haltar. que eu faço pra salvar o nosso amor que sustentado pelo fio do rancor já não consegue nem olhar pra trás e acreditar que o futuro pode ser melhor que o futuro Corazón para curar 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 Corazón para curar